E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapazes, estou aqui novamente no GTA V Online E pessoal, eu tô um pouco com medo, um pouco com receio de fazer essa corrida hoje, porque olha só, o Alien, né, essa aqui é a corrida do Alienígena meus amigos Um loop 100% modificado e eu peguei o Zentorno, eu não sei se o Zentorno, gente, é a melhor escolha, só que ali fala All Cars, né, tipo, todos os carros a gente pode pegar, tá ligado? Mas gente, vamos nessa, espero que vocês gostem bastante, então é o seguinte pessoal, seguinte, se vocês fazem parte da gangue, ó, explode aqui embaixo o likeão Porque hoje eu vou chegar em First, ou se não, não me chamo Lipão Profissa Tá maluco? Bom, gente, quem fez essa corrida aqui foi um criador que é bem conhecido por fazer corridas em... Nossa, mano, eu perdi Mano, a corrida tá muito lagada, véi, olha isso como que tá lenta, véi, tem muita coisa carregando aqui ao mesmo tempo, eu acho Bom, gente, criador conhecido por fazer muitas corridas difíceis e hoje eu acho que ele fez Meu Deus do céu, é o Alienígena mesmo, meus amigos Caraca, bicho, que que... Oxi, oxi, buguei, buguei, meus amigos, buguei Oxi Mano, é um looping em movimento? Olha, mano, que que é isso? Eu já fiz um loopingzinho bem curto uma vez, gente É, com esses itens Mas, tipo, faz muito tempo, olha só esse túnel, mano, o vídeo tá lagado, já vou falar pra vocês desde o começo que não é problema do vídeo em si, é problema... Eu não pensei que ia cair, mano Olha! Não, por favor, não caia, véi, não caia É, antes que vocês achem é problema do vídeo e tal, que tá lagado, não, é problema da corrida Tem muita coisa, gente Essa corrida aqui tá muito modificada, Alec Demais, demais, demais Olha só essas argolas, gente É... é planeta, eu acho que ele colocou essas bolas de boliche no céu Pra fazer de conta que são planetas, tá ligado? Olha que fantástico, mano, parece, sei lá, o... O... Não sei lá, o planeta tá... Hoje tá no espaço, tá ligado? Isso aqui é louco, gente Mano, eu queria, tipo, fazer a corrida de novo Só pra ficar olhando nesses obstáculos mods E... E analisar aqui, tá ligado? Um por um, ver bem certinho o que é aquele loop que a gente passa e tudo mais Tá maluco, velho? Imagina isso aqui de noite, pessoal Isso aqui de noite vai ser o... vai ser o cão, mano Literalmente vai ser o cão, mano Tão maluco Ô, louco, bicho, eu pensei que ia bater no avião Que isso, que fantástico, pessoal Que corrida diferenciada Eu confesso, gente, que eu pensei que ia bater no Boeing Tá maluco, já tava me sentindo até jogando X-Plane, pessoal Que, inclusive, vai voltar aqui no canal os vídeos de X-Plane, beleza? Com o meu simulador de voo Eu sei que tem muita gente pedindo aí vídeos com X-Plane E sim, galera, vai voltar Essa semana já vai ter vídeo com X-Plane É... É com o meu simulador aqui no canal, beleza? Véi Que negócio... que trem maluco, velho Na moral, gente Olha isso E, tipo, todos os veículos funcionam, pelo visto Passo nulo Nervoso Olha ali embaixo minhas posições, pessoal Isso daqui dá muita sensação que a gente vai ir, tipo, na água Ai, velho, que merda, velho Que merda Antes eu errei Errei de novo agora nessa parte Mas o maluco também errou na curva Tô vendo que tem muita gente errando nessa parte Então eu não fico tão triste assim, não, gente Porque não é problema meu, tá ligado? Vamos torcer pra que algumas pessoas acabem errando E eu consiga chegar em segundão, gente Tá quase Tô quase conseguindo chegar em segundão, gente Falta pouco, hein? Uma posição apenas Isso daqui... eu não sei o que que é, gente O que a gente tá passando em cima aqui Esse negócio modificado O nome da corrida é, tipo, alien, né? Alienígena O louco, bicho Mas, na boa Aquela parte do avião Tá muito top Cê é louco, gang Melhor parte é essa do avião Pô, eu tinha que achar uma corrida de super Só com o estante em cima de avião e tudo mais, gente Pô, ia ser sensacional Igual essa daqui, tá ligado, ó Vai, ia ser incêngue Pega o check, põe o check aqui nervoso, ó E... Yes! Finalizei! E bom, vocês viram que a corrida tava modo fantasma Porque foi recomendado o modo fantasma E eu fiquei com medo de já começar No modo padrão Com contato Então eu resolvi fazer antes no modo fantasma Só pra testar a corrida Ver como que ela é E tem vai e vem, gente Tá ligado? Tem a ida e a volta Não vai dar certo Fazer modo contato A corrida em si já tá meio lagada Porque tem muito item, gente Olha só Nem o GTA não consegue carregar muito bem Todos esses itens É túnel modificado, ó Esse túnel que a gente tá passando Tem mais ou menos uns quatro Uns três tubos, gente É... Tubo em cima de tubo Pra formar, tipo Esse tubo gigante, saca? Então, tipo, é muito item E aí o GTA fica meio lagado, saca? Mas, gente Gostei Muito modificado E eu vou fazer o repeteco Vai ser modo fantasma ainda Porque tem vai e vem Já tá lagado Imagina se eu colocar modo contato Ou GTA Aí, meu parça Eu não consegui nem assistir o vídeo De tão lagado que vai ser Então, gente Corrida já bem diferenciada Modificada pra vocês Eu conto aqui embaixo com o likeão Se inscrevam, ó Aqui embaixo no canal, gente Porque todo dia sai quatro vídeos novos E eu quero ver todo mundo, ó Em inscrito Já clica aqui embaixo No botãozinho vermelho Faça parte da gangue do Lipão Beleza? E, gente Eu vou fazer o repeteco E vai ser de noite Vai ser o repeteco noturno Então, let's Go! Voltei, gente Eu vou trocar aqui de super Antes eu fui com o Zentorno Agora eu vim com o XA21 Porque Sabe por que eu vou com o XA21, clã? Porque o primeiro colocado antes Foi o com o XA Tá ligado? Ele ganhou com o XA21 Então eu vou Eu vou repetir a corrida dele, meus amigos Será que eu vou chegar em first? Mãe energias positivas, ó Energias positivas, meus amigos Ocelote XA21 Tem bastante gente jogando É Muito modificado, gente Eu tinha feito recentemente Uma corrida modificada com neve e tal Mas essa É Essa tá nervosa Tá maluco, let's Boa, gente Antes O meu problema foi aqui, ó Ah, mano Mentira, velho Mentira, mano Não dá pra ver muito bem Isso aqui é o cão, mano Olha Não dá pra ver muito bem E a gente Vai pro lado A gente bate Não sei aonde ali Antes Eu acabei errando na primeira volta E acabei errando de novo Agora na Na primeira volta Do repetir Nossa senhora, velho Isso aqui não tem iluminação Fica um pouco difícil de enxergar lá no começo Vamos até ligar a luz alta aqui, gente Ó Luz Olha a luz alta Ó, luz baixa A luz alta Cê é louco Mano A luz alta aqui tá nervosa E bom Essas bolas de boliches Que estão ali em cima É Tinha que Elas tinham que ser iluminadas Já pensou se fosse iluminada, gente Com LED Parça Aí ia ficar zica Bom Eu acho que eu vou conseguir chegar numa posição excelente Tô saindo bem Foi só pra começar a errar E eu vou passar Porque eu sou lipão E eu vim pra ganhar Ô Loco bicho Calma Aqui a mão chega a ficar com Creme aqui, mano Fica atento esse loopizito Ah, brother Qual foi, meu parceiro? O maluco também acabou errando ali, gente Bateu mais que tudo Ele acabou batendo mais que tudo Olha só esse túnel aqui, gente Maluco Beleza Tá bem indo muito rápido, hein, filho Rápido demais Esse avião aqui Olha Olha a sensação Dá a sensação que a gente vai bater no avião E daí do nada a gente desce Muito louco Eu tinha que achar alguma outra corrida É Assim Eu sei que às vezes eu acho flip troll Que são aqueles flips que dá a sensação que a gente vai 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 pegar outro caminho Na verdade a gente pega outro caminho E Aqui deu a mesma sensação Deu a sensação que a gente ia bater No avião Só que a gente não bateu Eu queria fazer uma corrida só assim, mano Pra dar a sensação que a gente vai bater Não Merda, brother Eu fui muito rápido Aí foi invocado demais Tá maluco, leque Fui muito rápido Muito speed Fui muito speed Bom Uma corrida que dê a sensação que a gente vai bater no avião E no final das contas a gente não bate Tá ligado Ia ser bem da hora, gente E lá E aí Eu dei uma posição com essa brincadeira aí, mano Na real não zoei Não fiz nada demais não, meus amigos Na real foi Que eu tava muito rápido mesmo Hora de passar em cima de disco voador, tio Descovoador top Esses negócios Amarelos ali também Chama bastante a nossa atenção E pô, eu vi que o Igor Zika Entrou na primeira posição Mas quem tava na primeira posição Era o Rob Eu acho que ele também perdeu a posição dele, gente É, perdeu, tem segundão, mano E eu vou ficar em quarto Eu nem me lembro qual posição que eu cheguei antes Mas eu acho que foi em quarto, gente Se eu não me engano Eu cheguei em quarto antes também É Ou foi em terceiro que eu cheguei Acho que foi em terceiro que eu cheguei, gente Oh, louco, bicho Oh, aí mandou o estante que sabe Vamos só mandar um estantezinho assim, leque Quero só ver, meu caras Quero só ver Yes Tamo junto, gente Bom Não deu pra honrar nosso nome A gente não deu pra chegar nem em segundo E nem Muito menos na primeira posição Eu acho que o problema foi no começo Que eu acabei batendo Foi o único momento assim Que eu bati mesmo E Eu notei que eu perdi um pouco de tempo Foi lá naquele Naquele primeiro Obstáculo, saca? Que eu acabei Tendo que resetar Mas bom, gente Foi essa daqui a corrida de hoje Uma corrida bem assim Fora do normal A gente não é acostumado a fazer muito essas corridas Eu gostei Então se vocês querem ver mais vídeos diferenciados De GTA aqui no canal Deixa muitos joinhas Comenta aqui embaixo Qual parte que vocês curtiram mais Aquela parte que a gente passou em cima do disco voador Ou essa parte aqui do loop, beleza? Comenta aqui pra mim Que hoje foi o loop maluco Basicamente Então é isso Se vocês são novos por aqui Se inscrevam no meu canal Já façam parte da minha gangue Porque todo dia tem 4 vídeos novos E vocês não podem perder Ok? Um abração aqui do mano Lipão Até a próxima E fui!